Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 24 de fevereiro e o Século News começa agora. Senado Federal define o novo valor do salário mínimo, 545 reais. Na Líbia, aumenta a pressão para cadastro e deixar o poder. Barack Obama sobe o tom e chama de ultrajante a onda de violência no país. Na Inglaterra, a juiz determina que o fundador do Wikileaks seja extraditado para a Suécia. Julian Assange é acusado de assédio sexual. Na Nova Zelândia, mais de 200 pessoas ainda continuam desaparecidas depois do terremoto da segunda-feira. Mais dinheiro. A arrecadação de impostos federais bate recorde e passa dos 90 bilhões de reais. No esporte, o Inter goleia e o Fluminense se complica na Libertadores. E o racha no Clube dos Treze piora a cada dia. Depois dos quatro grandes do Rio, o Corinthians e o Curitiba também se desfiliam da entidade. Agora, no Século News. Os protestos na Líbia continuam a se intensificar e a pressão contra o ditador Muammar Gaddafi aumenta a cada dia. O governo perdeu o controle do leste do país e também do apoio dos pilotos da Força Aérea. No momento em que cresce a cobrança internacional e o medo da Europa de um gigantesco ex-do-árabe. Depois de perder o controle de toda a região leste do país e o apoio dos pilotos da Força Aérea, Muammar Gaddafi decidiu enviar mais tropas militares e mercenários para a capital Trípoli e para a região oeste. Enquanto isso, os Estados Unidos fecham o cerco ao regime do ditador líbio e pedem ajuda de outros países para uma ação conjunta. Na Europa, as nações temem que, com os recentes levantes do mundo árabe, o êxodo de imigrantes chegue a mais de um milhão e meio de pessoas. Em Washington, Barack Obama voltou a condenar os atos que chamou de ultrajantes praticados pelo ditador Gaddafi. Ele disse ainda que os Estados Unidos estudam várias medidas contra a Líbia, que incluem sanções unilaterais e ações conjuntas de outros países. E o ministro das Relações Exteriores do Brasil, António Patriota, se encontrou ontem com a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton. Os dois discutiram a situação da Líbia e o papel de ambos os países diante dos conflitos no mundo árabe. Hillary Clinton e Patriota definiram as ações dos dois países nas revoltas do Oriente Médio. Os dois chanceleres reafirmaram que a principal preocupação é com a segurança dos cidadãos americanos e brasileiros que se encontram na Líbia. Além da questão árabe, outros temas, como a utilização pacífica de energia nuclear pelo Brasil e pelos Estados Unidos, e o desejo do Brasil de ser um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, também foram discutidos. E subiu para 98 o número de mortos pelo terremoto que atingiu a Nova Zelândia no início da semana. A informação foi divulgada pelo primeiro-ministro do país, John Kay. Segundo o Premier, pelo menos 226 pessoas continuam desaparecidas. Com isso, o número de vítimas fatais ainda deve aumentar. O terremoto de 6,3 graus na escala Richter atingiu o sul do país na segunda-feira. Julian Assange, o fundador do site Wikileaks, vai ser extraditado para a Suécia, onde é acusado de crimes sexuais. A decisão foi tomada hoje pelo juiz britânico Howard Hidrow. Julian Assange, que ganhou notoriedade mundial por ser o fundador do site de vazamento de informações Wikileaks, vai ser extraditado para a Suécia, onde é acusado de estupro e molestação sexual contra duas mulheres. Nos últimos meses, Assange estava em prisão domiciliar na Inglaterra, depois que o governo sueco incluiu o nome dele como fugitivo internacional. Segundo o juiz britânico, o que decidiu pela extradição o mandado de prisão na Suécia é correto. As acusações contra Assange surgiram logo depois que o site Wikileaks divulgou mais de 250 mil documentos da diplomacia americana. Os Estados Unidos investigam se o site é o responsável pelo vazamento dos dados e não somente pela divulgação. Para a defesa de Assange, a extradição para a Suécia abre um precedente para que os Estados Unidos também peçam a extradição dele e o enviem para a prisão de Guantanamo. E veja a seguir, o Senado Federal define o novo valor do salário mínimo, 545 reais. E a arrecadação de impostos federais bate recorde e passa dos 90 bilhões de reais. Os detalhes já já, depois do intervalo. Foi decidido o valor do salário mínimo, 545 reais. A votação foi encerrada ontem no Senado. O primeiro destaque a ser votado foi o que o PSDB defendia, salário mínimo de 600 reais. Mas essa proposta foi derrotada por 55 votos contra 17 a favor. Depois foi a vez do destaque apresentado pelo DEM, que defendia um salário mínimo de 560 reais. Mas a proposta também foi recusada com 54 votos contra 19 votos. Outro destaque derrubado foi o que o PSDB defendia, tirar o artigo que defende o uso do decreto para determinar o valor do salário mínimo até 2015. Essas imagens que vocês acabaram de ver foram feitas pela Agência Brasil. Olha, o projeto segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. As regras para a telefonia fixa aqui no Brasil vão passar por mudanças. Uma das propostas é obrigar as operadoras a disponibilizar o detalhamento da fatura de forma permanente. Entenda melhor na reportagem de Luciana Colares. O Brasil tem 40 milhões de assinantes de telefonia fixa em pelo menos 36 mil localidades. Além do número de usuários que é muitas vezes maior, gente que utiliza o telefone fixo em casa, no trabalho, nas ruas. E é para elas que a Anatel quer melhorar o atendimento, tornar mais clara a regulamentação já existente. Esta foi a terceira audiência pública para discutir as alterações que destacam, entre outros temas, a diferenciação entre os direitos de usuários e assinantes, a simplificação das regras de cobrança e o ajustamento das regras de atendimento. A inserção de regra expressa, determinando que o assinante tem direito de pedir detalhamento permanente do documento de cobrança. A obrigação das operadoras disponibilizarem o número do plano e o comparativo com o plano básico na fatura telefônica. Ao longo do tempo, nós consolidamos algumas das expectativas dos usuários que nós percebemos existirem, nós consolidamos tudo isso e inserimos isso aí na nova proposta. A proposta está em consulta pública até o dia 18 de março e é fundamental a participação dos usuários e assinantes de telefonia fixa. Todas as contribuições serão examinadas pela agência e depois consolidadas em um único documento que ainda não tem prazo para ser implementado. Na semana passada, a Vigilância Sanitária propôs a proibição dos remédios para emagrecer, mas ainda não definiu a data para essa decisão. Ontem, o assunto foi discutido numa audiência pública em Brasília. A proposta é cancelar o registro dos medicamentos que contém cibutramina e os anorexígenos, como anfepramona, femtroporex e mazindol. Essas substâncias atuam como inibidores de apetite. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária se baseou em estudos científicos que dizem que esses remédios apresentam riscos que superam os benefícios. De acordo com um estudo, a cibutramina apresentou baixa eficácia na redução de peso, além de possível aumento de risco cardiovascular. Já os anorexígenos apresentaram graves riscos cardiopulmonares e do sistema nervoso central. O debate foi concorrido e contou com a participação de vários representantes da área da saúde. A ampliação desses dados para toda a cadeia de farmácias e drogarias vai permitir à Anvisa um controle adequado desses medicamentos de forma que, se eles forem bem receitados, de maneira consciente, preservando o direito dos médicos e prescritores de fazer a sua avaliação e a sua indicação e preservando o direito do usuário para, quando necessário, o uso desse medicamento e a presença do farmacêutico na dispensação e no controle para que haja a dispensação adequada. Retirar do mercado, um dos poucos recursos que a gente dispõe para ajudar essas pessoas a perderem peso seria um desserviço e aumentar o risco dessas pessoas de desenvolverem comorbidades que são consequência da obesidade, como, por exemplo, diabetes. A própria obesidade vai trazer efeitos mais deletérios do que se ele não tomar medicação. Mas quem tem que decidir isso é o médico. Para Durval Ribas Filho, presidente do Conselho Federal de Nutrologia, a Anvisa precisa ouvir o que pensam os principais interessados na medida, os 15 milhões de brasileiros obesos. O paciente obeso não está sendo perguntado. Pergunte, faça uma enquete para 100 pacientes obesos, que efetivamente são obesos, que fazem tratamento de anteobesidade, e pergunte a eles se eles são ou não favoráveis a tomar medicamentos. Veja, é como se fosse um precipício, onde existe um arbusto em que o obeso está pegando. E nós queremos tirar esse arbusto. A Anvisa garante que vai ouvir todos os setores antes de tomar qualquer decisão. De acordo com Dirceu Barbano, presidente interino da agência, a ideia é avaliar se existe uma real necessidade do uso desse tipo de medicamento. Nós temos condições de discutir com as entidades médicas quais são essas situações, o que há de dados que demonstram que nessas situações o paciente está seguro, e é o melhor tratamento para ele, para que a Anvisa possa tomar decisão sem nenhum problema, inclusive de manter o produto no mercado. Agora, essas informações são vitais para que sejam suficientes para contestar o relatório que está em debate. A arrecadação de impostos federais ultrapassou a marca dos 90 bilhões de reais em janeiro. Um recorde é o maior valor registrado para o mês. 91 bilhões e 71 milhões de reais. Esta foi a arrecadação dos tributos federais no primeiro mês do ano. O resultado representa um aumento real de 15,34% em relação a janeiro de 2010. Entre os motivos para o crescimento está o aumento do lucro das empresas. Esse crescimento efetivamente foi acentuado e pesou significativamente no crescimento da arrecadação do mês de janeiro de 2011. E mesmo com o anúncio de cortes no orçamento, o governo não espera queda na arrecadação para o ano. O crescimento da arrecadação, ela reflete atividade econômica. Se a atividade econômica se mantiver mais constante, mais estável, a arrecadação real vai ter exatamente esse comportamento. Alerta de temporais hoje, principalmente para o norte de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e em quase todo o estado de Minas Gerais. As temperaturas caem um pouco e podem chegar aos 32 graus no Rio de Janeiro, que, olha, vem sofrendo com as altas temperaturas nas últimas semanas. Veja então no mapa a previsão completa para hoje. Nuvens carregadas permanecem sobre o sul do país e deixam um tempo chuvoso do norte do Rio Grande do Sul a Santa Catarina. Mas em grande parte do estado gaúcho, o tempo continua seco. A máxima chega aos 27 graus em Curitiba. Tempo nublado e chuvoso também no Espírito Santo e em parte de Minas Gerais. A máxima hoje chega aos 30 graus em São Paulo. Na região centro-oeste, o sol vai aparecer, mas pode chover forte. As temperaturas chegam hoje aos 31 graus em Cuiabá. Muita chuva ainda em Manaus, no Acre e em parte do Pará. A máxima hoje chega aos 30 graus na capital do Amazonas. Dia de chuva também em grande parte do Nordeste. Tempo firme somente no leste da Bahia. Máxima de 31 graus em Natal. E veja a seguir, o Inter goleia e o Fluminense se complica na Libertadores. E o racha no Clube dos 13 piora cada dia. Depois dos quatro grandes do Rio, Corinthians e Curitiba também se desfiliam da entidade. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta ao vivo, agora com um giro pelas notícias do esporte. Ontem, pela Libertadores, o Internacional de Porto Alegre goleou o Jaguares do México. Enquanto isso, no Engenhão, o Fluminense se complicou e não saiu do zero diante do Nacional do Uruguai. A coisa está ficando feia para o Fluminense. Sem Fred e com o Dario Conca ainda fora de forma por causa da cirurgia no joelho no início do ano, o tricolor das Laranjeiras não conseguiu sair do zero diante do Nacional do Uruguai. Agora, a perder aumenta, pois o próximo jogo é contra o América do México fora daqui. Enquanto isso, o Inter venceu bem os Jaguares. Quem inaugurou o placar do Beira Rio foi Bolatti. O Inter ampliou na troca de passes de cabeça até a finalização de Bolatti mais uma vez, 2x0. Estava fácil para o Colorado. O goleirão bateu roupa na cobrança de falta. A bola ainda bateu na trave antes de Leandro Damião marcar 3x0. E para encerrar o placar, com um belo chute de Oscar. Internacional 4, Jaguares 0. É isso aí, agora vamos dar um giro aí pela Copa Brasil, que já tem a primeira zebra, viu? O Botafogo perdeu para o River Plate do Sergipe. E agora vai ter que vencer o jogo de volta no Rio de Janeiro por dois gols de diferença. E o Vasco, da Gama, passou por cima do comercial do Mato Grosso do Sul. Meia dúzia a um. Melhor sorte teve o comercial do Piauí, que perdeu para o Palmeiras por 2x1. Mas ganhou o direito ao jogo de volta em São Paulo. Vitória com gosto amargo de derrota. O Palmeiras martelou o gol do comercial do Piauí desde o início do jogo. E quem abriu o placar foi Adriana, após cruzamento de Valdívia, 1x0 Verdão. Logo com um minuto do segundo tempo, Kleber ampliou para o Palmeiras. Parecia tudo resolvido. Parecia, porque o comercial forçou até conseguir um golzinho salvador nessa cabeçada de Rafael, 2x1. E o comercial vem a São Paulo fazer o jogo de volta. Enquanto isso, outro comercial do Mato Grosso do Sul e Vasco. Logo de cara, Felipe Bastos abriu serviços para o Vasco. Marcel, de pênalti, ampliou 2x0. Marcel fez mais um de cabeça agora, 3x0 e não perca a conta. Jefferson também quis fazer o seu. Eder Luiz deixou sua marca também, 5x0. Anderson, de pênalti, fez o de honra do comercial. E Rômulo fechou a conta. Comercial de Mato Grosso do Sul, 1, Vasco, meia dúzia. River Plate, de Sergipe, Botafogo. Botafogo chegou mostrando os dentes, fungando o tempo todo no cangote do River. Mas o River foi se segurando do jeito que dava e, aos poucos, tentou beliscar o gol de Jefferson. E ele veio no fim do jogo, aos 41. Bebeto Oliveira fez o gol da vitória. E River 1, Botafogo 0. Agora, o Glorioso precisa vencer a partida de volta por dois gols de diferença. E olha, a coisa está ficando cada vez mais feia no Clube dos 13. E, aos poucos, a entidade vai se desmanchando aí como um castelo de cartas. Tudo por causa da discordância na condução das negociações para as cotas de TV do Brasileirão dos próximos três anos. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco foram os primeiros a pular fora para negociar diretamente as transmissões de seus jogos. No início da noite de ontem, Corinthians e Coritiba se juntaram aos quatro do Rio. A demandada do Clube dos 13 foi articulada pelo presidente do Corinthians, André Sanches, com o apoio do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. O racha é questionado pelo presidente do Clube dos 13, Fábio Koffe. Para ele, a desunião só serve para enfraquecer os clubes. Há três anos da realização de uma Copa do Mundo, o país se vê às voltas com mais um escândalo, onde sobram vilões e faltam mocinhos. Tá aí. Bom, vamos terminar então a edição de hoje falando de cinema. Grande parte do famoso Tapete Vermelho já foi colocado para a cerimônia do Oscar que acontece nesse domingo em Los Angeles. As arquibancadas, estruturas contra a chuva e os banners já estão prontos para o espetáculo. Joe Lewis é o responsável pela transformação do Teatro Kodak na glamurosa passagem das estrelas do Oscar. Ele conta sobre esse processo e diz que vai ser um pouco diferente do último ano. Todas as edições são diferentes, diz ele, mas neste ano existe uma quantidade considerável de mudanças em relação aos outros. A cerimônia de número 83 acontece neste domingo, dia 27 de fevereiro. Vamos ficar então esperando essas mudanças, não é? O Século News fica por aqui, mas novas informações do Brasil e do mundo vocês conferem mais tarde durante o programa Mulher.com. E eu espero vocês lá. Tchau. Tchau. Tchau.